É uma alegria poder recompensar dessa maneira tudo o que fizeram por mim. Eu prometo que vocês vão ter esse filho que tanto sonharam. Eu sei que Sarai foi a única mulher que alguém se deitou. Será meu primeiro. Eu vou te tratar muito bem, mesmo sabendo que jamais me amará como a sua esposa. Voto pai a manейda tanto, mas me amarela. Como esse casamento, eu vou citar ao meu clube de pôtre. Eu amo a meiaqueira também do bilhão. Eu quero que você pense que você já trebaрав Conseguiro igenero. Agora eu vou te agradecer a você também. Eu não sabia que estava com o Gael. Eu peguei ele com as servas e vim pra cá te esperar. Filho, você pode guardar esses tecidos pra mamãe? Claro! Tá pesado? Não, não, não. Obrigada. Nada. Eu precisava conversar. Convence Abrão de tomar a garganta como concubina. Sarai, esquece isso. Tá certo. Está feito. Eles estão juntos nesse momento. Sarai! Não tem medo das consequências? Deus prometeu um herdeiro a Abrão. Exatamente. É isso que estou fazendo, dando um filho pro meu marido. Que devia ser de vocês dois e não dele com aquela mulher. Deus nunca falou de mim, Adália. Eu tenho certeza que estava só esperando Abrão ter uma mulher fértil. Por que não me apoia? Porque o que você chama de certeza pra mim é impulsividade. Isso pode trazer sérios problemas pra todos nós. Eu conheço meus ciclos das luas. Eu sei que estou numa fase fértil. Eu vou te dar um filho lindo. Prometo. Eu acho melhor ir embora. Eu acho melhor ir embora. Depois do erro vem a culpa, que é sempre a primeira a anular a fé. Eu acho melhor ir embora. Acho que você devia ter esperado um pouco mais. Mais do que já esperei. Nunca gerei filhos. Minhas regras acabaram, Anália. Toda esperança se foi. Eu não quero morrer amagurada. Com meu marido sem herdeiro, Xê. Não fica assim. Essa fase que está passando é delicada. Só quis dizer que você agiu por impulso. Deus determinou que Abraão vai gerar uma descendência. Como? Ao lado de uma mulher infertil. Não tenho resposta para as vontades de Deus. Mas eu me pergunto se ele iria querer que esse filho fosse daquela mulher. Aonde você quer chegar? Agar é rancorosa. Não confio nela. Com você se comporta de uma maneira, comigo de outra. Imagina como o mando herdeiro de Abraão. O poder vai subir a cabeça. Agar, entra Agar. Só passei por avisar que eu fiz o que tinha que ser feito. Eu espero poder ser o ventre dessa família. Morre. Ah, 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 ah. Oi, mozinha. Oi. Obrigada. Não sei se isso foi certo, Sarai. Meu coração não tá tranquilo. Vai ser o melhor pra todo mundo. Você vai ver. Eu te amo, Abraham. E eu tô tão feliz. Porque, finalmente, você vai ter um herdeiro. Eu não deve ter sido tão ruim assim. É? Foi péssimo. Não me senti... Sei lá. Parecia que eu era um bode... que foi colocado ali pra cruzar. É lindo, né? O bode é muito feio. Se pelo menos fosse um... um carneiro todo fofinho. É sério, mozinha. E se foi um erro? H... pode ter falsas esperanças... achar que agora... pode se portar como se fosse a minha esposa também. Duvido. Foi tudo muito conversado, Abrão. Iagar é minha melhor amiga. Me respeita. Ela entendeu a situação da melhor maneira possível. Espero que sim.